Gente, estou aqui para falar de uma parceria fundamental para a nossa cidade. Mas para ela dar certo, precisamos de você, comerciante. Não deixe muito dinheiro no caixa e quando for ao banco, alterne dias e horários. Trabalhe com a porta do estabelecimento aberta. E se notar a presença de pessoas ou veículos suspeitos, diz que 190. Parceria, eu, você e a Polícia Militar, por um mundo de fora mais tranquilo. Legenda Adriana Zanotto